Foi o maior e pior apagão de sempre. Milhares de empresas e milhões de pessoas perderam toda a sua informação. É devastante a quantidade de informação perdida. Agora, teremos de olhar para outras soluções para guardarmos os nossos dados. Eu acho que a frase mais típica de hoje é faz o backup. Perfeito, vamos então começar. Então, conte-nos um pouco sobre o tal apagão e como é que foi este evento. Bem, eu sou editor dos índios. Portanto, este apagão teve um transtorno bastante visível no meu dia-a-dia de trabalho. Eu estava a trabalhar, era um dia normal, estava a acabar um projeto. De repente, ficou tudo, foi tudo abaixo. Depois comecei a ver as notícias, as coisas todas, o pessoal a mandar mensagens. Eu, na altura, utilizava a cloud e tudo. Então, não costumava fazer backups. Tive 5 dias para conseguir ligar o computador, porque eu sabia. Tinha quase a certeza. E depois disto tudo, conseguiste recuperar alguma coisa? Não. Nada. Mas hoje em dia, eu ando com aulas como estas, cheias de discos. Já não consigo confiar. Dizem que está tudo bem, mas eu aguardo tudo. E depois faço backup desses discos. E quanto é que custam nisto desses? Hoje em dia, os preços dispararam, não é? Portanto, no mercado, o mínimo é perto de mil euros. Já consegues arranjar coisas a um preço mais acessível. Mas me dá, vamos dizer, mil euros, 250, 500 gigas. É o normal agora. E no meio disto tudo, conseguiste recuperar deste acidente, deste evento? Claro. Quer dizer, foi chato, perdeu o meu trabalho. Tive que refazer tudo. Mas estive de mudar de casa, porque comecei a ter tantos discos, tanta coisa em todo o lado, que acabou por ser impossível ficar na mesma casa. E depois até desenvolvi um problema de costas, porque andava sempre com uma mala cheia de discos e receitaram-me uma mala deste género. Opa, é onde for, para onde vá, eu tenho que ter de ver as minhas coisas. É lixado, porque essas histórias parece-me que não. Estas são coisas muito... Olha ali. O que é? Vira, vira a câmera, vira a câmera, rápido. Grava ali, grava ali. Os gás nos gastam um negócio assim. O que é? Não gastam para passar backups por dinheiro. O vaquinho. Isto aqui é... Isto é real, pá. Não acredito nisto. Isto é real, olha lá. Isto é um negócio, é meu. O pessoal está... Já... Exatamente, estás à vontade? Posso? Um bocado nervoso. É para olhar para a câmera? Sim, sim, faz favor. Pode olhar aqui. Então, se puderes, começa por te apresentar. Confortável? Mais ou menos. Estou pronto. Eu corto esta parte. Sim, isso aí, claro. Pronto, sem dar assim uma grande informação, porque isto é tudo um bocado... Vai um bocado deep e eu não posso entrar por aí. Pronto, eu trabalhava, na altura, trabalhava, sempre tive muito por dentro do mundo de guardar informações, cloudos, discos, pronto. Na altura era vendedor, mas estava muito por dentro deste mundo também. Portanto, obviamente, quando isto atingiu, eu sabia a dimensão da coisa. Como é que estás a lidar com esta fase toda, com esta nova adaptação, visto que vieste de uma área? Vamos dizer, a informação era tudo, não é? Mas isto é para... Isto é para ser atualizado, assim? É que fala destas coisas? Não, não. Obviamente, como nós estamos no início, até tu confidencial, estás à vontade, podes falar abertamente. Teu nome e a tua cara não vão aparecer. Ok, que pronto, isto... Ah, bem, está bem, ok. Vá, bora lá, bora lá, continuar. Vocês trabalham bem com câmaras e cenas, tipo, não precisam de... Se quiserem, podem desligar, gente. Fala aqui um bocadinho. Pá, se quiserem ver as cenas que eu tenho aqui, não é? Está aqui, ele paus, são 500 gigas, mas eu posso fazer tipo 700. Ah, o que é? Tens 2 terras. É que para nós, é 2 terras. Mas pá, digam-me que eu vou fazer as pessoas... 2 terras. É, 2 terras. Pá, mas tenho umas pequenasitas para vocês guardarem coisas pequeninas também. E tu tinhas-nos contado uma história sobre um amigo teu, e não sei se queres elaborar um pouco mais. Ainda há uma semana atrás, um amigo meu perdeu 2 dias de gravações. Vocês estão a perceber o que é que são 2 dias de gravações perdidos? É que havia gente envolvida, toda a gente, focus pooler, câmera. E eu avisei, eu até lhe ofereci os discos. Tinha lá discos em casa, ofereci os discos. E ele, literalmente, disse, não, estás maluco, não sei o quê. E ele não fez backups e perdeu tudo. E agora, veja, está a passar um bocado do que eu passei. Fais aquela arranca, faz backup. Ligam-te, faz backup. Para de trabalhar, faz backup. Backup. Agora ganho tudo. Uma melhor prática? Ou então analógico. Ok. Ou na cloud? Não. Na cloud não confiou? Não. Ok. A cloud é monstro. A cloud é monstro. A cloud é monstro. A cloud é monstro. É pá, não facilitem. Não facilitem que isto é que me aguerra. Porque se sabe, aparece de repente e vai toda a vida. E não facilitem, comprem discos. Andem com discos sempre à mão. Backup a tudo. Backup a tudo. Eu ouvi, estava lá fora quando o senhor estava aqui a falar. Pá, como é que ele disse? Backup a tudo. Não facilita. Claro. Isto não é para brincar. E obrigado mais uma vez. Nós sabemos que não é que fóssil. É um filtro. Claro, é que coisa é. Mas vocês já me garantiram. Tranquilo. Claro que sim. Pronto. Então está terminado? Opa, ok. Sim, sim, faz favor. Então isto, quando é que isto... Pois um gajo quer ver esta cena? Será partilhado daqui a uns meses. Depois também mantém-se em contato. Claro que sim, claro que sim. Mas obrigado mais uma vez, amigo. Olha, malta, boa sorte. E passa já tudo para o portátil. Não, passa já tudo para o portátil. F***. Backup. E o disco externo da carinha. Não se sabe. Depois de ouvir estas... Isto assusta. Isto são histórias reais. Histórias reais. E o disco externo da carinha. E o disco externo da carinha.